Beleza, passou The Voice, você cantou o que lá? O que foi mais marcante pra você e pra você começar aí nesse trilho do estilo? Então, na época do The Voice eu escutava muita música antiga, assim, eu escutava muito Elvis Presley. A música que eu cantei foi aquela Stand By Me, do Benny King. Inclusive foi, é isso, inclusive foi minha avó que escolheu. Eu tinha feito uma lista e aí era uma das músicas, minha avó foi comigo no dia e aí ela falou Ah, por que você não canta essa? Eu amo essa música na sua voz. E aí eu cantei, mas real, real, eu fui pro indie depois do Lollapalooza em 2018, que eu assisti ao vivo o The Neighborhood, que aí se tornou minha banda favorita e depois disso eu mudei totalmente minha estética, essa coisa de não olhar a música só como letra e como melodia e sim a música como uma vibe, assim, sabe? Uma música que você escuta e é teletransportada pra algum lugar. Eu mudei muito meu estilo, assim, nesse sentido. Assisti o show da Lana Del Rey também e aí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero cantar músicas que têm vibe de pôr do sol, eu quero cantar músicas que têm vibe de você pegar o carro de noite e sair dirigindo. Eu tava ouvindo o Lana Del Rey esses dias e é meio deprê, né? Pra você parar. É bem deprê. É uma tristeza. É porque a Lana, ela tem um canto bem lírico, assim, é algo que até eu tenho bastante, assim, é um canto mais vintage. Se eu escutar no pôr do sol, eu choro, sei lá. Não, mas assim, não, ela tem músicas felizes. Eu considero a Lana uma cantora que não acho ela tão triste, assim, eu acho ela uma vibe meio sexy, uma vibe de músicas que, quando eu ouço, assim, me dá uma vibe de querer me apaixonar, de querer, sabe, ser empoderada. Mas ela tem umas letras bem tristes também. Tem uma que eu acho muito triste, que é Looking For America dela. É uma música que eu acho bem triste. Toda vez que eu ouço, assim, eu dou um negocinho. Mas eu acho que nem pela letra, assim, é mais pela melodia. É uma música muito melódica. Sim. E ela tem muito isso, ela é muito melódica. Eu acho isso muito foda. Quais outras referências? Tem a Pitch também, né? Que você curte? Não, então, eu não escuto tanto a Pitch, mas eu conheço bastante música dela. Sim. E ela é de Salvador também, ela é só terapolitana. Na verdade, eu não tenho certeza se ela é de Salvador. É, você quer que ela é da Bahia, né? Ela é da Bahia, mas eu não tenho certeza se ela é de Salvador. E eu assisti o show dela no Lula desse ano também, e é muito foda. A banda é foda, né? Muito, não, ela é foda. Muita gente fala também sobre o meu estilo ser semelhante dela, mas ela não é uma referência pra mim, mas eu sei que ela é uma referência foda pro Brasil, assim. E ela é, eu sei que... As músicas que eu conheço dela são músicas muito fodas, assim. Aquela na sua estante. Nossa. Ela paga muito pau pra bater a dela, a pegada das guitarras, putz, é muito foda. Ela é foda. Muito legal. E juntando todo esse estilo pra formar o seu álbum agora, né? Seu primeiro álbum. Como que foi? Como que o produtor falou, beleza, vamos pegar essas suas referências aí, vamos colocar tudo no liquidificador aqui. Então, o Shimmer, ele tem muita referência dos anos 80, que é algo que eu amo, assim, os anos 80, essa pegada do... que é, tipo, algo meio The Strokes, de... Agora, um atual que lembra muito é The 975. E aí, a gente sempre teve essa vibe de ir pra coisa do vintage, assim, de usar muito sintetizador. O Shimmer é uma pessoa que ama usar sintetizador. Inclusive, todas as coisas do álbum, assim, as músicas, ele fez meio que manual. Tipo, assim, ele meio que construiu realmente do zero. É um álbum analógico, assim. Por isso que é meio que quando você ouve, assim, algo meio Viagem no Tempo, porque é bem feito. Eu vi um short, um story de você gravando com fitas. Sim. Essa pegada que vocês ficaram adaptando coisas, fazendo experimentações. A gente não gravou na fita o álbum, mas a gente tem... ele tem muito essa pegada do vintage. Então, não tinha como fugir, assim, eu amo. E o processo meio que foi a gente trancar, nos trancar, nos trancaram no estúdio. Não deixava a gente ver a luz do dia. Brincadeira. Não deixava... Assim, a gente entrava no estúdio 10 horas, a gente saía só de noite. E isso o dia todo, a gente nem viu o dia passar, assim. E só dando ideia de música, ideia de vibe, ideia de letra. Às vezes, eu chegava pro time, assim, e falava, ah, eu queria fazer uma música com uma vibe noite. Uma vibe noite, assim. Aí ele ia, pegava uns acordes mais escuros, alguns acordes mais darks, assim. Aí a gente começava a fazer. Então, foi algo muito da vibe, assim. A gente não tinha, tipo assim, a gente não pegava, ah, essa banda aqui, vamos fazer alguma coisa nessa pegada. Sim. A gente começava sempre algo do zero. Trazendo o sentimento, né? A gente pegava algo do zero, assim, começava com, sei lá, a gente sempre teve muito isso, de ele tá com a guitarra na mão, e aí ele começa alguns acordes, aí eu começo melodia por cima, a gente já vai gravando, já vai pensando em como botar isso numa música. Então, foi algo muito de vibe, assim, da vibe que a gente tava sentindo no dia. E a escolha das letras? Você já tinha mais de 50, foi de boa? Não, não. Então, nenhuma letra antiga dessa época. Inclusive, todas essas letras antigas que eu tava falando, eu perdi tudo, porque tava num celular antigo meu, eu nem lembro como que eram essas músicas. Mas era meio que, eu e o time, a gente tem um negócio, a gente começa a base da música, aí eu vou montando melodia por cima, e depois vou fazendo as letras. É sempre assim, melodia, 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 ideia de refrão. E é sempre assim, ó. Ele vai e fala, pronto, temos a intro, o verso, faz um refrão foda. Aí eu ia e, tipo assim, me concentrava, assim, e tentava fazer o refrão mais foda possível pra música, assim. Sempre foi algo muito natural, a gente é muito... Inclusive, o Shimmer, ele não consegue algo que não seja natural. Se você falar pro Shimmer, assim, Shimmer, faz uma música assim. Ele odeia, ele me expulsa. Ele fala, não, não, assim, sabe o que é engraçado? Assim como, mostrando uma referência, você diz? É, tipo, sei lá, eu falo, pô, Shimmer, eu queria fazer uma música nessa vibe, assim. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, eu queria fazer uma vibe meio surf, uma coisa meio praia, assim. Sim. E aí mostrei uma referência pra ele de uma banda, não lembro o nome. O quê? Anos 60, anos 70, uma coisa mais antiga? Não, era até atual, assim. Era uma, era surf, surf case, acho que era o nome. Surface? Não lembro. Mas enfim, mostrei pra ele, pô, assim, nessa batida que é aquela... Aí ele começou, você olhava pra cara dele, ele não queria fazer aquilo. É tipo assim, ele tava emburrado, e o Shimmer tem cara de bravo. Ele tem cara de pessoa que tá puta toda hora. Então ele ficava assim, ó, fazendo a guitarra. Com essa cara, assim. E aí eu já ficava meio que, a vibe já mudava, já ficava naquela coisa. Acho que eu não quero mais. É, tá forçado, sabe, é uma coisa forçada, assim. Então a gente nunca conseguiu meio que, tipo assim, pegar uma referência e falar, ó, vamos fazer isso. A gente sempre foi muito da vibe do que tava rolando, assim. E é assim que surgiram as maiores músicas do álbum pra mim. Sempre foi algo que a gente começava do nada e ia só fluindo, 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 fluindo. E do nada, um dia, a gente já tava com a música pronta. Tiveram várias músicas que foram descartadas, assim. Mesmo sendo músicas muito boas, não era meio que a vibe do Caruma, do álbum Caruma. Mas a gente fez várias ideias loucas. Inclusive, uma das músicas do álbum, Incendiou, a gente fez... Era um reggae. Porque eu tenho esse negócio, eu tenho um negócio meio trap, assim. Eu peço pro Chimern botar autotune na minha voz. E aí eu fico cantando assim. Então tava... E aí depois a gente falou... Nossa, a gente não tem como... Isso aqui não tem vibe de Lou Garcia. Aí ele foi, pegou a música, pegou a música, transformou numa música diferente. E aí virou como é Incendi hoje. Mas a gente começa umas coisas muito aleatórias, assim. Sempre. Sempre são coisas, literalmente, muito aleatórias, que a gente pega um detalhe e aí transforma em alguma coisa que faz sentido. Sensacional. É muito legal. Antes desse álbum, você já tinha quantos singles? Nossa, assim, eu sempre tive muito feat. Eu tenho feat... Eu tinha feat antes com Coela, que é meu amigo também, inclusive, da... Aquele que canta... Dois, aro, dois, é a nossa... Não sei se você já chegou a ver essa música. Acho que eu não conheço. Conhece? Não conheço também. Então, é uma música que hitou no TikTok também. E aí eu tinha música com ele, tinha música com Ecola, acho que tinha música com o Konay, Nanazai, música com vários outros artistas, assim. Mas eu nunca tinha muito... Eu não tinha muita música minha. Assim, minha, minha, minha. Eu tinha mais feat. Sim. E aí o álbum, assim... Por isso que, inclusive, o álbum, ele não tem feat. Não porque eu não gosto de ninguém. Mas é porque eu queria realmente ter músicas que fossem minha. Porque eu sempre tive muito feat. Eu nunca tive muitas músicas minhas. Mas... Os holofotes são meus. É, não. Eu pensei... É, vou fazer um negócio só meu. E aí surgiu o caruma. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. E aí... E aí E aí E aí Tchau, tchau.